Bom dia pessoal, tudo bom? Fabrício da Ciclos aqui hoje, vim trazer mais uma ferramenta que chegou aqui pra mim, que é essa belezura aqui, o serracopo 65 por 200 milímetros, a marca JRC, uma ferramenta para ser utilizada na furação de paredes para a instalação de ar-condicionado split. É nessa embalagem plástica e dentro dela vem um encaixe, que é o encaixe SDS. Vem aqui ó, achei muito legal isso aqui, vou colocar aqui, olha que bacana. Dessa maneira a gente consegue fazer o encaixe na parafusadeira ou no martelete. E por falar em parafusadeira, olha aí ó, 65 diamantada com encaixe SDS. E por falar em furadeira e parafusadeira, o que eu quero te mostrar? Eu vejo as pessoas utilizando, por exemplo, as serracopo, eu vejo elas utilizando na parafusadeira. Se você pegar, por exemplo, uma máquina hoje, como essa daqui, essa daqui é uma DCD985BR, é uma parafusadeira muito potente da DEWALT, ela é a minha primeira DEWALT, tem três velocidades, e eu utilizei ela durante um bom tempo com serracopo. Só que eu, na verdade, eu me arrependi de utilizar ela com serracopo. Por que eu me arrependi? Porque se eu tivesse escutado os meus amigos falar sobre o uso do martelete, o martelete, aqui ó, o martelete fica muito mais potente, a durabilidade do motor, ele é muito maior, né, o encaixe, se você trabalha com SDS, ó, você vai encaixar, você tem uma empunhadura muito boa dele, e outra, ele também aqui, ó, aquela ali tem 1800 RPM, aqui você tem de 0 a 1165, BPM de 0 a 4300 no tipo 1. Então, na verdade, você tem um pouco menos de rotação do que uma parafusadeira, ó. Mas o que acontece é que você tem força, porque é um motor muito mais forte, muito mais potente, e muito mais fácil de você usar numa parede. Agora, supomos o seguinte, você pega uma serracopo, que eu vou deixar aqui do lado o martelete, você pega uma parafusadeira dessa, e eu tenho aqui uma outra serracopo também, que eu também já usei ela bastante, muito boa, mas essa JRC aqui, ela tem toda a característica de ser muito melhor, né, do que aquela preta ali, até pelo diamante, né, que ela tem aqui, ó, a ponta dela bem afiada, mas eu vou te mostrar uma coisa, vou fechar aqui, ó, quero te mostrar isso aqui, ó, essa serracopo pequena que eu tenho aqui, foi uma das que eu mais utilizei, olha como está a ponta dela, totalmente comida, por quê? Porque ela fica comida assim, porque a gente pega pedra, a gente pega viga, a gente pega ferro, e vai pegando todo tipo de material, e vai quebrando as pontas, e se quebra uma, vai quebrando a outra, e essa daqui eu ainda fiz uma guia, que eu cortei um parafuso, e coloquei aqui dentro, porque tem uma guia, que a gente possa, às vezes, não errar na parede do cliente, né, mas a grande diferença que hoje eu vejo, na verdade, não é só na serracopo, tá, a grande diferença que eu vejo, é na máquina, então se eu pudesse hoje, não utilizar mais, uma parafusadeira, e utilizar um martelete, eu teria, economizado muito mais na máquina, do que, teria gasto, com ela, como por exemplo, esse martelete aqui, ele é um, meu primeiro martelete, sempre limpei ele, esse é um 224 DF, por que DF? porque essa ponta aqui, ele solta, ele sai o SDS, tá, e ele entra, esse tipo de mandril aqui, tá, esse sim, foi um conjunto, que eu trabalho, com ele há muito tempo, já peguei serracopo, de ter uma manhã inteira, para passar um furo, uma manhã inteira, para passar um furo, eu consegui fazer, só com essa ferramenta aqui, enquanto com essa daqui, por exemplo, eu fiz, sete serracopo, num dia, numa manhã, eu gastei, duas baterias, e a máquina, começava a sair fumaça, e eu judiei dela, ao ponto dela, hoje não funcionar mais, porque se eu pegar, essa bateria aqui, se eu pegar, essa bateria aqui agora, e colocar nela aqui, ela até acende a luz, talvez aí não dê para ver, mas ela não funciona mais, porque a escova de carvão, detonou, o todo sistema dela, é diferente de construção, de um sistema do martelete, então, quer um martelete durável, o martelete durável, está aqui, esse é um martelete, que nunca esfumaciou, o martelete que dura, está durando aí, de oito para nove anos, o martelete top, está até sujo, e eu espero, eu espero que esse aqui, dure, com a serracopo, porque eu não vou mais, utilizar serracopo, com parafusadeira, eu vou utilizar serracopo, daqui para frente, sempre tudo com martelete, porque é um pecado, colocar uma parafusadeira, de dois mil, dois mil e quinhentos reais, fazendo serracopo, até repetir aqui, para vocês verem, um encaixe, um SDS, não, não utilizo mais, serracopo, em parafusadeira, nunca mais, quero utilizar, porque acaba, com a parafusadeira, agora, se você pegar, por exemplo, uma parafusadeira, dessa, e colocar uma serracopo, numa parede, de tijolo, tijolinho fino, aquele reboco fino, tranquilo, até vai, mas na minha opinião, eu não recomendo, né, se você quiser, adquirir, essa serracopo, a JRC, quiser comprar, embaixo, no vídeo, tem a descrição, de quem vende, entrega para todo o Brasil, é a Mônica, da Master Frio, ela despacha, a serracopo, para você, na embalagem, direitinho, e aí, você monta, seu kit, aí, com martelete, com as suas serracopo, direitinho, para você, poder trabalhar, bacana, nós, já passamos, muito sufoco, com serracopo, e o meu conselho, é que você, utilize sempre, um martelete, obrigado, por assistir esse vídeo, um bom dia, para vocês, um ótimo domingo, e até mais.